Primeiro nós estamos indo para a quarta rodada, nas duas primeiras rodadas eu entrei com alguns atletas, nesse jogo do Ercílio eu entrei já com alguns outros e também penso que tem que ser a oportunidade igual, vai jogar novamente. Então vão ser dois jogos esses atletas vão estar tendo a mudança. Para quê? Para dar hit, para dar sequência, para eles poderem ir bem. Então é por isso que talvez amanhã contra o Marcílio nós devemos manter uma boa parte do que jogou contra o Ercílio Luz. Jogar contra o Marcílio Dias é o clássico da região, é a rivalidade do Vale, é uma situação importante também para o Brusque de ter a primeira vitória. Estamos jogando em casa, nós precisamos de vitórias em casa. Então tudo isso cria-se, além da rivalidade, nós uma responsabilidade grande de vitória. Então vai ser um jogo realmente muito difícil, pois eles venceram por placar de 3 a 0, eles, lógico, isso cria uma confiança, cria um entusiasmo grande e nós vamos em busca da nossa primeira vitória. Mas nós estamos conscientes do que é o clássico, do que é esse verdadeira rivalidade e eu nunca joguei contra o Marcílio. Vai ser meu primeiro jogo contra o Marcílio, eu nunca joguei contra. E é lógico que a gente sempre, em casa, quer vencer.